Salve, salve rapaziada, tamo aqui pra começar mais um vídeo pra vocês, hein? Seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje a gente vai fazer outro vídeo da G4, hein? Quando vocês viram o vídeo passado, a gente desestalou uns milho, pra saber, ligamos ela Um dia depois, fui ligar ela agora, zerou a bateria, não sei se eu deixei muita lanterna ligada, alguma coisa A bateria zerou, não era de zerar assim, nem quando tava com som Quando tava com som, com a bateria do som que tava ruim, com uma bateria muito ligada na outra Aí zerar, mas hoje, olha lá, hoje, mas vai aprontar nela, galera Vamos erguer ela, né? Deixar ela a altura de rodar, acho que aqui ela tá com a rosca toda zerada Roda dessa altura? Roda, como vocês viram no vídeo aí Mas pra rodar na cidade, acho que eu não consigo não Pega demais, tudo meio que a outra, não tá pegando em nada Deixa na altura que não pega em nada E aqui, ó, quem zerou foi ela, viu? Olha aí, chovendo, encheu de água a porta Você tá doido? E vamos dar uma partidinha aqui Ó, agora ligou tudo Agora pegou Ligou, hein? É, rapaziada, ligou, hein? Não sei o que aconteceu, eu vim aqui pra dar a partida dela, zerou Não ligou, rapaziada, pensa no lugar que tem pernilongo Olha aqui Tamanho dos pernilongos, olha lá Você tá doido Tempo de chuva, mato E pernilongo pra caramba, não sei se o aranteia ou não Você tá maluco E comenta aí, galera, de onde vocês acompanham o canal Comenta aí com a cidade que vocês estão acompanhando Sei que tem bastante gente de perto Sei que tem bastante gente de longe também Comenta aí Ah, e ela ligou, hein? Fui dar a partida nela pra poder sair Zerou, fraco Então, vamos começar o vídeo Foi começar o vídeo e já anunciou E agora vamos sair ela da garagem aqui Tá parada aí, ó Você tá até abandonada Não erguei ela Vai ficar aparentemente rente-roda E o que eu vou fazer hoje? Pra ver o sem som É carro de prete, né? Mas não é prete que nem vai fazer não O que eu vou fazer? Como tá sem o som Outro som que eu tirei dessa Passei tudo pra outra, pra vermelha Tá sem o som E o outro som que vem na vermelha Eu tenho que revisar Ainda nem revisei, nem mexi nele ainda A hora que eu for mexer Vocês vão acompanhar também O que eu vou fazer? Vou tirar a lona Vou mandar um tempo sem a loninha Apesar que essa fundinha aqui É uma mais desejada Dos amantes da G4 aí, né? A lona mais desejada Aqui também pra mim Era um sonho ter a lona Da Saveiro Surf, né? G4 E infelizmente A Volkswagen não fabrica mais ela, né? Então é só quem tem Por conservação E querendo não Eu tenho duas Só que uma completa E a outra Falta o suporte de fixação dela Porque tem vários suportezinhos Pra fixar ela Que não é igual a outra tradicional E vamos arrancar ela Agora eu não sei Se eu vou vender ela Ou se eu vou deixar guardada Pra depois colocar Aí eu sei que já até vieram me perguntar Se eu ia vender a Saveiro Se eu fosse vender a Saveiro Pra vender a lona separada, né? Mas isso aí É um caso à parte Vamos ver ainda Aí o Stepzinho aqui, ó E tem Step, viu? Step tá aqui Então Vamos rodar uns dias Sem lona Stepzinho na caçamba Cheguei tradicional Que fica top também, né? Eu acho da hora Mas eu acho momentâneo Tem hora que fica da hora Sem Mas também tem hora Que fica da hora com, né? Então é isso aí Vou tirar ela da garagem aqui Gravar pra vocês Saindo da garagem aqui O trabalhozinho Que dá E começar aqui E mexer nela Vamos erguer ela Deixar a altura de rodar De fim de semana Quem vai rodar é ela Quem rodou na semana Já foi a outra Então temos que rodar com ela, né? Porque pode ver Já ficou paradinha ali Já meio que descarregou a bateria Então Vamos botar ela pra rodar Pra mexer o óleo, né? Então é isso aí Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair É galera, como vocês viram aí O trabalhinho que dá pra sair Pouquinho, pega mesmo né Pouquinho tá pegando é tudo Achei que tinha até arrancado a chapa Mas a barbela não arrancou não Tá desencaixada lá embaixo E a altura Já posicionou num toquinho aqui O toco já entrou rente para choque Então vou subir aqui Não vou gravar muito pra vocês Porque suspensão de rosca a maioria Todo mundo já conhece como funciona aí né Ó, tá vendo lá Olha lá a rosca tudo baixa Só pegar e roscar tudo pra cima Vou roscar tudo na metade ali E vai subir uns dois dedos Deixar pelo menos engolindo Um dedinho de roda aí mais ou menos de pneu Porque esse pneu ele é Como falei, ele é um 8535 né O que a gente tá acostumado a usar nela Era um 6535, eu falo pra você 6535 Mas a mão com açúcar Mas dá trabalho pra andar um pouquinho né Trabalho não dá Fica mais confortável Mas você moscar Eu falo isso porque Nessa saveira aqui Não sei o que mudou Mas nessa saveira aqui Eu não Eu comecei a pegar um monte De catadinho de roda De guia Olha aqui Não tinha Escatadinho de guia Tá vendo Não sei por se ela Direção entrar Porque a gente abusa um pouco mais Pra poder entrar E essa aqui não né Essa aqui a gente manobrava Um pouco mais Pra poder coisar Pra poder entrar no lugar né Não virava de uma vez Não era todo lugar A gente conseguia virar Porque como na direção Então mas é isso aí galera Vamos erguer aqui Já eu volto com vocês E vamos arrancar a luna Essa luna vai sair Por um tempo É galera Deixamos aí A altura de rodagem Olha lá Divertamos no rente e roda Traseira um pouquinho mais alta Acho que vou abaixar Mais um pouquinho a traseira E como vocês viram No vídeo passado Eu estalei os milhas né Só que um lado Depois na hora que foi Finalizar o vídeo O parou de funcionar Funcionando normal A altura aqui Aí beleza Parei aqui na rua Começou a vir carro Peguei e liguei O piscoverto né O carro estacionado né E olha aqui Começou a piscar Dá pra entender Agora ela não tava funcionando Agora tá lá A seta em cima Olha lá Olha o pisca alerta do carro Pisca junto Ah essas ligações aí Eu liguei algum fio Que eu peguei no fio No positivo da seta Pra poder ligar o Angel Junto com a seta Mas aí eu acho Que tá ligando junto Que a hora que manda O sinal da seta Que tá ligando o Angel Olha lá E pisca tudo junto Já viu isso Seta no milho Primeira vez né É as gambiarra Que nós faz aí E fui descobrir Só agora Então vamos terminar aqui Tirar a lona agora Vou fazer aquele videozão Com o stepzão Na caçamba O stepzão já tá na caçamba É só tirar a lona E dar mais uma paixadinha né Que ficou muito alta É galera Quisei correr aqui No posto de gasolina Calibrar o pneu Porque Esse pneu aqui Ele tem um rachadão Um monstro Um lateral aqui Acabei nem gravando pra vocês Que a hora que eu vi Que tá meio mocho E eu corri aqui pro posto Pra poder calibrar ele Pra ver se não ia cortar Como ele não tava totalmente Vamos ter que trocar o pneu Já correr aqui E enchi ele Então bora Voltar lá pra nossa missão Que a rolinha tá aqui ainda E a Arturinha de rodagem Ficou aí ó Você tá doido Bora manter mais É galera Ó Tamo desbotando Na G4 Hoje Rapaziada Vá pra vocês Agora que eu vi o pneu Lá meio cortado Fui Ai 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 Vai dar ruim O que aconteceu O pneu tá meio cortado Não sei se o carro Fica muito parado Ou ressecado Porque realmente Essas rodas Quando estão no estacionamento Caçabeira Vermelha Pelo quando eu vi o anúncio Já fazia uma semana Que ela já tava lá Parada no estacionamento Então o dia que eu fui buscar Um dia antes Que eu fui ver Um dia depois O ex-dono Foi até dar uma volta Com ela Que ela tava muito tempo Parada Ficou bem parada O pneu parada E cega também O pneu já montava Aquelas coisas A meia vida Aí eu falava pra vocês Medo agora E eu tava querendo Colocar uns perfilzinhos Mais barra Olha A lombada Aquela lambia Não tá nem pegando Tanto Eita porra Gravar e dirigir É osso hein Além pra trocar de marcha Eu vou falar pra vocês Se tiver que trocar Esse pneu É perroca Eu vou ter que trocar dois Porque aí vai ter que Colocar um perfil Mais baixo Tá um 65 Acho que eu vou Pular pro 65 40 35 Dá muita borda Que nem essas rodas Eu tô descomprindo Que essa roda aqui Você já tá lá 7 Galera Não sei ainda Parece 6 Mas já que parece 7 Vai entender né Então é isso aí Bora Olha o roncão Vamos montar Dá pra escutar aí Que o escapezão Tá direitão Dá até vontade De montar ela turba Aí o race Vontade dá né Corta isso Senão nem ia montar Ela turbou né A gente pensou A gente é que mexer Na estrutura Um monte de coisa Porque nem só montar Não adianta ter Motor Mas não ter estrutura Pra isso né É ou não É o negócio Do chora boy né É isso aí Pegar ruim aqui Vem meter marcha Chegando lá Já avorto Você já alinhei A altura dela De real De corrente roda Ali Quando vocês viram No posto Eu gravei rapidinho Ali Ficou gostoso Pra andar hein Já aproveitei Já testei a altura Ficou top Não pegue em nada Dá pra rodar suave E agora vamos deixar ela clean né Vamos deixar ela Vai ficar bem clean Bem diferente Porque tá sem seu filme E vai tá sem a lona né Só o stepzinho pra fora Mostrando É isso aí Já é o verbo É galera ó Pneuzinho cheio Calibrados Não vale Vou jogar água com sabão Nele aí Aburrifar aí Tá vendo uns stories Acompanhando o pessoal Que manja Negócio de suspensão Ar E manja né Os caras que metem a cara Pra estar Então se torna um cara Que tem um saber de surf vermelho Aí tava vendo Tirar vazamento né Só com um borrifadorzinho De sabão Borrifando Em todas as conexões Vou fazer essa mesma coisa No pneu Pra ver se tá vazando a borda Se tiver vazando Onde cortou ali Ele tá meio cortado Aí Fudeu Aí ferrou Porque agora Tem como comprar pneu não Porque no final de ano Pra todo mundo É puxado E esse ano Em PVA Daquela Lavancada aí né Aí foi Então vamos começar Os trabalhos aqui Loninha surf Vai sair Por um tempo Não vai ser definitivamente né Vamos ver como vai ficar né Como vai comportar aí Beleza Ó Tá sujo hein Agora imagina essa sujeira Dentro da caçamba Então galera Tamo aqui em outro dia hein Era pra ter finalizado Aquele dia A noite Mas acabei não conseguindo Uma que acabou ficando tarde E depois começou a chover Aí Ferrou Não deu nem terminar De lavar o carro Já começou a cair no Toró E olha o resultado E como ficou Como vocês viram lá Tinha Destino Estado a roturinha de rodagem Pensando em abaixar Mas um pouquinho A traseira ainda Mas olha aí É que varia muito Ó Cê tá doido É o bagulho É meio momentâneo né Tem vezes Que fica top Pra caramba Sem a lona Mas tem hora Que também fica top Pra caramba Com a lona Tô até aí pensando Em anuncia essa lona Pra vender Não sei Vamos ver aí Como que vai ser Os próximos dias aí Porque Desse jeitinho aqui Ficou top hein Ficou Tipo carro de frete Então que fala Olha aí E a altura E o pneuzinho aqui viveu Calibrei ele Calibrei ele Mas não sei se tá baixando Mas calibrei ele Falou uns dois dias Foi dois dias Que comecei aquele vídeo Fui terminar hoje Aqui onde tava o cortezinho Acho que não dá nem pra ver Mas Deve tá aqui em cima Dá Em cima na parte da lata Aqui ó O cortezinho aqui ó Esse dá pra pegar bem aqui ó Dá um cortadinho aqui Tem mais um outro aqui também É onde Acho que tá mais Que murchando Que chegou a murchar bastante Aí como calibrei Eu dei lá Cinquenta libra lá E já era Ficou top Mas vocês tão vendo aí Pernilogo Pensa no lugar Que tem pernilogo Rapaziada Cê tá doido Então é isso aí ó Resultado foi esse Stepzinho no lugar Top Olha aí ó E a nossa titanzona Tá sem lona Sem a lona da surf Aí A cena Num aquário Sem surfilme E sem Sem tudo Sem surfilme Sem lona Sem som Só nas Só que ele Deixei ela bem clean Aquele famoso arroz Com fechão Roda E chão Até rimou Olha lá Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E compartilha aí Com seus amigos aí Todo mundo Pra gente ajudar A crescer mais e mais Que a tal Pra gente tá batendo Nossos 4K aí Beleza Olha lá Já desviu ainda Para chocado aqui ó Nem destaca tanto Ficou prata né E comenta aí O que vocês acham Volta essa frente preta Ou mantenha o prata Que aí ficou da hora Por quê? Que ela Tá combinando um pouco O prata aqui Com O friso do titano Da titana né Olha como que tá brilhando Ali Olha lá tá O branquinho Tá no brilho Tá espelhadinho Então é isso aí Até o próximo vídeo Galera E aí 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 E aí